E aí galera, que lugar todo aqui pra gente fazer uma pescaria, vai ser nesse cenário aqui hoje, vamos ver se vai sair alguma coisa, saindo alguma coisa aí a gente já mostra no próximo episódio, esse cenário aqui, olha que cenário, lindo lindo lindo, maravilhoso né, vamos ver se sai alguma coisa a gente já mostra aí nos próximos vídeos rapaz, ó, ó, olha, peguei, vamos ver aqui olha uma cachorrinha, coisa mais linda, rapaz, olha aí o primeiro peixe do dia, que coisa linda, nossa, isso aqui não tem preço, quando vejo o que eu posso fazer com você, minha filha, calma, calma, tô bagunçando tudo aqui, isso, olha o tamanho desse peixe, peixe cachorro, pequenininho, mas olha, olha os dentes desse peixe, filha garoto, primeiro peixe do dia e aí 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 eita, nós quase que eu arranco a cabeça do peixe o bom dessas iscas, ó, que você pode jogar em cima da vegetação e ela tem um anti-enrosco olha o peixe nossa senhora traíra louca, louca, louca e ela tá ali, a bicha tá braba, hein não, ainda não nossa senhora nossa senhora, a bicha é grande, hein o bicha não quer vir, não olha o peixe olha o peixe olha o peixe olha, ele escapou rapaz o coração até voltou a bater olha, já caiu na boca do peixe, rapaz nossa senhora nossa senhora o tamanho dessa traíra meu amigo ela tá mais ou menos aqui assim, ó rapaz essa é pequena coração até voltou a bater olha o peixe olha o peixe olha o peixe um fiotinho um fiotinho de traíra olha aí o peixe saiu o primeiro peixinho primeiro não, né a primeira traíra no caso vem cá, garota isso, garota calma, calma calma, minha olha aí a bichinha traíra, coisa mais linda vai lá, vai calma boa, garota oi 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 a oi a a Olha o peixe Olha o peixe Escapou de novo Pegando na câmera aqui atrás Quebrando tudo Nossa, você viu aquele foguete Veio um foguete atrás da isca E veio um peixe bom ali atrás Bateu um tucunaré lá Veio na bala Olha aí, olha Sai daí, rapaz Olha aí, quando Coitado do lambarezinho Eu tinha feito um arremesso longe lá Olha aí Olha quem apareceu Um lambarezinho, tadinho Pegou na isquinha Menor do que a isca ainda, olha Calma, garoto Vou até te soltar Porque eu não estou pescando com isca natural É só isca artificial Vai lá, garoto Olha o peixe Olha o peixe Rapaz Brigadeira, brigadeira Vem cá, vem Braba, hein Braba, braba, bichinha Vem cá, vem neném Olha o tamanho desse fiotinho Braba desse tanto Quietinha Vou te liberar, tá bom? Pronto Aí, ó Trairinha Vem pra vida, garota E tem de pequena Tem de braba Olha o peixe Olha o peixe Escapou Coisa linda Olha só Tchau Tchau Tchau